Música Música Vou querer te pegar E depois namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, meu Deus Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você Se você Se olhar Vou querer Te pegar E depois Namorar Curtição Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado Vem que eu chegue a vó Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar, vão nessa casa Me liga mais tarde Sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Vou adorar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Quero curtir com você na madrugada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Que hora ganhou Que hora ganhou Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você se olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir com você na madrugada Que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Até o sol ganhar Gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Não tá rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá rolar Já tá tudo preparado Vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade Entre e faça a festa Me liga mais tarde Vou adorar Vou nessa casa Me liga mais tarde Sem balada Quero curtir com você na madrugada Vou nessa moção Você vai rolar Vou querer te pegar, e depois namorar, curtição, que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada Não tá rolar, até o sol ganhar, gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gasta a menina, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada Não tá rolar, até o sol ganhar, gasta a menina, mas tá sem balada Não tá rolar, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar, e depois namorar, curtição, que hoje vai rolar Gasta a menina, mas tá sem balada, quero curtir com você na madrugada Não tá rolar, até o sol ganhar, gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar E hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa casa Me liga mais tarde, sem balada, quero curtir com você na madrugada Não tá rolar, até o sol ganhar, gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar, e depois namorar Curtir o chão, curtir o chão Que hoje vai rolar, gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Até o sol ganhar, gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chora, gasta a menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada, não tá rolar Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você O Gustavo Lima e você